Beleza pessoal, sou eu Thiago Campos, de Taubaté, São Paulo, da oficina Ninja Campos. Estamos indo nesse momento para São Carlos, participar aí do podcast com a Tecno Motor, com a mediadora Tati Genaves. Vamos lá bater um papo um pouco sobre o nosso canal, nossa parceria e mostrar para vocês aí o decorrer da viagem, porque vocês também fazem parte disso, eu só tenho a agradecer. Então, bora lá, estamos a caminho aí de São Carlos, na Dutra, sentido São José dos Campos. Ali nós vamos pegar Dom Pedro e seguir adiante aí para São Carlos. Beleza? Pode tocar o barco aí. Tchau. 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 Tchau pessoal, chegamos na Tecno Motor e vamos lá encontrar com o pessoal como previsto. Tchau. 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 área de filmagem da Tecnomotor, os carros aqui para testes, aqui é onde nascem as lives, com a Tati, Danilo, pessoal, isso aí, caindo o Danilo aí para testes, completar a água dele, me sinto muito honrado de estar aqui, conhecendo de perto aí, a Tecnomotor chamando mais partes para vocês aí. Eu queria trazer alguma coisa assim, então, no momento da lata, no podcast, na hora que eu consegui esse caso, isso aí também é super leve, um momento assim, diferente que você passou na vida, entendeu? O cara, contar uma história, vocês que se eu contar, vocês não acreditam, sabe? Conta uma história mesmo, engraçada, uma história triste, uma coisa que você superou, que foi difícil para você em algum momento, e eu queria tentar trazer em toda a sua história de hoje, de reparador, quais foram as suas maiores dificuldades, e como você conseguiu superar essas dificuldades, como que, quais foram as pessoas, ou empresas, ou até mesmo, sei lá, mas sua família, sua família estava do seu lado sempre, mas, hoje, como que você conseguiu superar as dificuldades que você encontrou no nível de reparação? O que foram os simples? É essa mecânica, no caso, eu trabalhava como uma mecânica. Em que momento, também, que apareceu a nossa ideia de trabalhar com o motor? A gente vai trocar um pouco isso, uma troca, você contar um pouco da sua história para gente, se você conseguir lembrar algum caos aí, eu acho que foi ele aí que mandou outro rato? Foi? Foi outro rato, foi recente, pô. Tiktok? Tiktok? Tiktok do que o que? É quando eu... O agressivo é... Animal? Não, você está... Eu estou recitando... 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 Não só segurando de funcionário, mas normas... Segurança não está funcionando nem... Eu estou recitando... Um dia que você não deveria ter comprado... Aqui é outra... Ah, você vai acabar... Você vai me perguntar aqui quando eu perdi a piada... Meu, Augusto... Como é que você não conhece a história do Menezes? Não, mas aí... Assim... Eu fui, mas eu confio no Otaku, pô. E o fim de mim é chato, pô. Ela é uma sala de aula ou da outra, pô. Eu fui só seguindo o intervalo, assim. Eu vou tomar essas coisas a outra. O Brasil interage com o border curto. Passa as coisas... Até ele... Até ele, já. Acredita que ele é comprado. É, eu tenho certeza. Isso aí não vai permitir. Não? Eu acho que é. Os caras só para para comer ali. Você vai ver se vai ficar salgado... E você vê o que vai sobrar de salgado. O Augusto, ele fica filmando, comendo. Ele fica assim, olhando o salgadinho aqui, assim, filmando. Não, eu sou... Lá em... Não, eu sou o McDonald's lá. Toma o McDonald's. Toma o McDonald's, toma o McDonald's. Toma o McDonald's. Toma o McDonald's. Tá com fome, tá com fome. E a gente tem que ser que pôr a pouco mesmo. Aí tá com fome. Aí, na hora de fazer o pedido lá, aí ele fala... Augusto, uma milhada de ideia. Vamos ver promoção. Promoção é assim, ó. Você compra R$6,00, uma coisa assim. Comprar com dois kits desses. Começa a chegar a bandeja, lá. O cara fala assim. Vai me chegar mais gente? Não, é só pra gente mesmo. É só. Era só o Augusto no Mac. Normal. Normal. Fominha, velho. Pode montar? Pode. Já lançou. Com ele, né? A gente vai fazer uma entrega e vamos almoçar. Não, janta. Já ele, eu vou assim. Entrega do que? Entrega a técnica. Tipo, vendeu um produto e não só podia comprar. Pro caralho. Pro caralho. Aí, fomos almoçar. Jantar. Aí, ele falou assim pra mim. Quem beleza? Paga. Quanto que sobrou aí do meu valor pro almoço? Aí, eu falei. Ah, sobrou X, né? Aí, eu vi ele assim, ó. Na fila. Ela olhando. E eu cheguei e pedi meu hambúrguer. Ó, vê tal. Aí, escolhi. Peguei a menina. Beleza. Cobrou. Aí, só sobrou o Augusto na fila. Só ele. Aí, ele olhou e falou assim. Me vê sete desse aqui, ó. Que era o pessoal do dia. Aí, a menina fez assim. Como é que é, senhor? Ele era do sete. Fez assim com a mão. Aí, ela olhou. Aí, ela fez assim. Pra trás dele. Pra ver se tinha mais alguém. É sete, né? Ela falou sete. Beleza. A menina foi empregada. Passa o sete. Ficou na mesa. Eu tava na metade do meu. E quando eu não tinha acabado o meu, ele já tinha comido o sete. Não, cara. Não, cara. Ele falou assim, no final. O Augusto, cara. Ah, eu vou pegar um setinho, eu acho. Aí, eu dei balda. Eu vou tirar aqueles de um lindo. Ah, não sabe aquela coisa que você fala assim. Cara, eu vou comer mais a comida toda. Não, não é possível. Boa. Beleza, pessoal. Bom, hoje estive aqui na Tecnomotor. Conhecendo aqui a localidade, todas as partes internas aí, apresentada pelo Danilo. Fiquei muito honrado em receber o convite de participar do podcast. E só tenho a agradecer aí a todo o pessoal da Tecnomotor. O Danilo, a Tati, os representantes. Todo mundo que agrega a Tecnomotor. Só quero agradecer pela oportunidade. Espero poder estar cada vez mais ajudando aí a Tecnomotor. E agregando ainda mais cada vez informações e diagnósticos. O dia de hoje foi um podcast falando um pouco sobre o nosso canal. Nosso envolvimento com a Tecnomotor. E não percam ali oito horas no canal Tecnomotor TV. O podcast com a minha presença no Tecnomotor. Beleza? Obrigado, pessoal. Vamos lá. Vamos assistir o vídeo. Valeu! Pessoal, referente a visita da Tecnomotor. Foi feito o podcast. Não consegui filmar mais adiante o vídeo. Já estou na estrada indo embora. Mas eu vou deixar no link aqui todo o bate-papo, toda a conversa. Foi conversado lá para vocês acompanharem no YouTube. Beleza? Quem estiver vendo o vídeo, eu peço que deixe um like. Se inscreva no nosso canal. Ajuda a compartilhar nossos vídeos. Para que a gente possa estar postando sempre conteúdo legal para vocês. Eu quis postar esse passeio nosso, essa visita. Que para mim foi bem importante. E vocês também tem parte disso. Beleza? Vou deixar o link aqui na descrição. Sigam lá. Que vocês vão ver toda a conversa no YouTube. Beleza? Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!